Juga de chocなら ela já é louco Eu não tô cantando não mano Aaaaaaa Aaaaalha Aaaaalha Aaaaaalha Eu os estaria zoom naончar Espera na ajuda pra ele aí Olha aí Humm... Aaya o cheiro no chá Eita Eu tenho três pessoas que estão na cabeça Espera Está ligado? Lucas Boa Outra já? Acabou o programa Véspera de Santo Antônio Desejo a você que arrume seu namorado Ou até volto para aquele Para o ex Nayandra que ajudou muita gente Arrumar alguma Nayandra Mãe Nayandra Mãe Nayandra de Ogum Hoje está toda de azul Isso foi algum trabalho espiritual Não acreditar nessa tua brincadeira No oferecimento Velas Nayandra Na paixão ou na escuridão Hoje está pesada Hoje ela está passando o dia trabalhando Muitas encomendas Ela faz seu amor Voltar em três dias Não sei para quem Mãe Nayandra de Amorim O sorriso mais lindo do Brasil Joga os busos Eu não sei Você sabe Você lê mão, pé e pede Siqueira, deixa eu te falar 4 anos de faculdade de jornalismo Especialização, cursos Para ser conhecida como a cativoseira do Amazon É um extra, meu amor É um extra Todo mundo tem um trabalho extra Você me paga É, fica em casa Você está em casa trabalhando Não é? Entendeu? É o home office Aqui é o home terreiro Não é? Meu Deus do céu Entendeu? Beija Linda e mais, linda e mais É linda, né? Feliz dos meus namorados Já arrumou alguém? Não, não Vai ficar sozinha hoje? Ai, tem problema não Eu duvido Olha pra ela assim Se você rir Se você rir Já tem alguém Para Anda, ri Alavantou Muito obrigado a todos Final de semana abençoado Que Jesus proteja a sua casa Ilumine sua vida A todos E lembre-se Deus é bom E o diabo não presta A A Caboche Vamos lá.